Faltando apenas 10 dias para a realização das eleições de outubro, crescem as expectativas, sobretudo em torno dos últimos programas de rádio e televisão, com a movimentação dos candidatos por toda Santa Catarina. Mas as disputas judiciais e os marqueteiros também estão marcando presença nesses últimos dias da campanha eleitoral. Fatos novos podem revelar diferenças entre os fatos registrados em 2018 e o que está acontecendo na atual campanha política aqui no Estado. Detalhe importante, a força das candidaturas e dos partidos registra-se com maior intensidade este ano é nas redes sociais da internet, tanto nos veículos de promoção de candidatos como nas denúncias e críticas, visando exatamente divulgar através do mecanismo de maior comunicação do público, do eleitor, que é exatamente a internet, telefone e celular principalmente. Tentativas de cancelamento de vídeos e declarações de candidatos também são feitas na Justiça Eleitoral. Algumas com sucesso e outras sem o resultado esperado pelos autores. Os especialistas em campanha eleitoral sustentam que a propaganda eleitoral do rádio e da televisão continua exercendo influência na maioria dos eleitores, mas este ano com uma diferença. A polarização da disputa presidencial da corrida entre Bolsonaro e Lula está retardando a definição, a opção dos eleitores sobre os candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina. Um fato novo que também se repete em relação aos postulantes ao Senado e, sobretudo, Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado. Pelos indicativos, pelas análises dos líderes políticos, coordenadores de campanha, há um número muito elevado de eleitores que ainda não definiu preferência por candidatos aos cargos majoritários, mas também, e não tem a menor ideia e desconhece completamente, os pretendentes, os favoritos e aqueles em que vão votar para a Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Portanto, nesses próximos dias, os partidos e os candidatos proporcionais terão que se mobilizar exatamente para conscientizar o eleitor a respeito da opção no próximo dia 2 de outubro. E a campanha de rua, a rigor, ainda não aconteceu nas principais cidades de Santa Catarina, como se registrava em preitos anteriores. Obrigado a todos, um grande abraço e até amanhã.